Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui Kfalegudu E hoje no vídeo vai ser apenas uma pauta rápida aqui Falando sobre a futura atualização de Pokémon GO Bom galera, vocês já devem estar vendo aí na imagem Um rapaz ali do time, com um avatar vermelho do time vermelho Onde ele está com um Pokémon pequeno, um Charmander do seu lado galera E também no ícone de baixo ali, vocês podem perceber que aqui tem o Charmander como o ícone pequeno O que aconteceu? Saiu no Facebook do Pokémon GO Que o seu avatar terá um amigo E esse amigo, dependendo da quilometragem que você andar com ele ativado Ele vai ganhar alguns doces galera, pra ajudar ele na evolução E não tem limite, você pode trocar o seu amigo Pokémon Lee Ou seja, você vai ser tipo o Ash do mundo real né Se você quiser colocar um Pikachu ali, você vai andar com o seu Pikachu E vai pegar a Candy do Pikachu e assim sucessivamente Isso pode ajudar muito aquelas pessoas que não conseguem Que tem apenas um Magikarp E a cada tantos metros ou quilômetros andado Você vai ganhando Candy sucessivamente aí Com o respectivo ao tipo de Pokémon que você está ali Certo? No caso, se você está Charmander Você vai ganhar aí Candy de Charmander galera E também o seu Pokémon vai ganhar aí uma experiência Mas vai ser algo pouco notável Certo? Isso também vai ajudar aí Os mestres né Você que é jogador Por exemplo, você tem Snorlax Achou um Snorlax na vida Aí você não acha outros Snorlax Como é que você vai fazer pra upar esse Snorlax? Você não consegue, certo? Então acredito que essa atualização seja A princípio pra essa serventia Beleza? Então ainda não saiu Assim que sair oficialmente no jogo Eu vou fazer um outro vídeo Pra mostrar pra vocês como é que está o funcionamento Certo? Então era essa a notícia de hoje Um drops aqui rápido Sobre o que vai acontecer na futura atualização E é isso Se você gostou do vídeo galera Se inscreve aí no meu canal Assina o canal E se tiver alguma dúvida Alguma sugestão de temas Pra futuros vídeos No meu perfil lá no facebook.com.br Não se esqueçam de curtir minha página E também vá lá no meu canal No youtube.com.br Era esse o vídeo de hoje Até o próximo E falou Lembrando também que Se vocês quiserem Vocês podem me seguir lá no twitter Que é o Arroba Gudu Underline Oficial E também no instagram Que é o Arroba Gudu Oficial Tudo Minúsculo Lembrando que eu estou com Com relação A questão de doações Via PicPay Galera Certo Ou seja Se você quer doar Pro Gudu Oficial Você vai lá No No PicPay E procura lá Arroba Gudu Oficial Tudo Minúsculo Dessa maneira Sem pontos Sem vírgula Sem numeral Até então E você vai lá E faz a sua doação Certo Então era isso Obrigado E agora Falou Tchau Tchau Tchau